Música de introdução Estão vendo o vídeo E nesse vídeo, meus amores Iremos, né Continuar algumas missões Que a gente tá fazendo Porque a gente tinha reiniciado o jogo E a última missão que a gente fez Foi uma missão de descobrimento Que foi o livro de feitiços Certo? Que fica liberado O livro de feitiços fica liberado A partir Do nível 8 Tá? E depois que você faz a missão de descobrimento O livro de feitiços Fica liberado o passatempo Lançamento de feitiços Tá bom? Então, nesse vídeo Meus amorinhos Iremos fazer aqui O evento do passatempo Lançamento de feitiços Evento de lançamento de feitiços Conclua o passatempo de lançamento de feitiços No limite de tempo Para ganhar uma coruja imperial Do celeiro Esse evento de lançamento de feitiços Vale por uns 8 dias Tá? Eu tô fazendo só agora Porque foi quando eu tive tempo Mas tem um prazo de validade De 8 dias Depois que vocês passam de 8 dias Você perde o prêmio Que é essa coruja Tá bom? Vamos ao passatempo Pra fazer esse passatempo Aqui, ó É só ler, viu? Essa coruja imperial No celeiro É um presente perfeito Para o sim Que tem de tudo Invoque todos os 12 itens Selecionáveis De lançamento de feitiços Antes do fim do tempo E adquira a sua Hoje mesmo E ganhe também acesso É só o passatempo de voo Com varinha Como é que a gente faz Esse lançamento de feitiços Loja Itens de passatempo e carreira Palanque de varinha Clica no palanque de varinha Vai aparecer feitiço rápido E vai aparecer Sessão de lançamento de feitiços Eu vou escolher essa aqui De 8 horas Mas vocês podem escolher Essa de 2 Deixa eu só mostrar Uma coisa antes Deixa eu só carregar Meus amores Se vocês já gostam Desse tipo de vídeo Já curte Já se inscreve no canal E já ativa o sininho Na opção todos Porque assim que eu enviar um vídeo Você recebe a notificação E passa um tempinho Aqui comigo Tá? Para comprar o palanque Vocês podem clicar aqui E aqui Só que só é um palanque Por cidade Viu? Então Vocês podem comprar aqui É porque eu já tenho Tá? Mas vocês podem Comprar ali Tá bom? Só era isso Que eu queria mostrar Vamos voltar lá Na casa Esperar aqui Carregar Deixa eu botar esse sim aqui Para fazer alguma coisa Para não atrapalhar Pronto Vamos adiantar aqui O carinha que está no palanque Vocês vão clicar no balão O sim vai fazer A última performance dele Ganhamos aqui O cogumelo odioso Tá? Então é assim que vocês fazem Esse passatempo De lançamento de feitiço Clica no palanque Vou escolher esse aqui De feitiço rápido Deixa eu dar uma olhada Adianta Clica no balão O sim vai fazer A última performance dele Meus amores Se tiver algum barulho De fundo Desculpa Vizinhos Tá? Ganhamos aqui O cristal Enevoado E pronto Lembrando que É no total De 12 itens Que dá 4 conjuntos 1, 2, 3 e 4 Tá bom? E é assim que faz O passatempo De lançamento de feitiço Ah Joyce Como é que eu Eu ganhei item repetido Como é que eu vejo O processo aqui Do Do evento De lançamento de feitiço Vocês abrem aqui No catálogo De Na carteira Que tem os sims Passatempo E aqui ó Quem tá fazendo O lançamento de feitiço É o sim Chamado Passe Clica aqui ó Que vai Pra guia De evento De lançamento De feitiço Tá bom? Vamos terminar O primeiro conjunto Terminar Segundo conjunto Terminar Terceiro conjunto Terminar Quarto E último conjunto Parabéns Você concluiu A coleção A tempo Muito bem A majestórdia coruja De celeiro Já está disponível Na sua loja Para casa Lançamento de feitiços Concluído Ok Se quiser começar Uma nova coleção Vocês podem Mas aí Vai ganhar pontos De estilo de vida E esse não é O objetivo Agora Depois do Evento Lançamento De feitiço Fica liberado O evento De voo Com vassoura Que vale Por sete dias Mas aí A gente vai fazer No próximo Vídeo Tá bom? Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Para vocês A coruja Loja Bichos Coruja Imperial Do celeiro É a corujinha Que a gente ganhou Clicando Clicando na coruja Tem a opção Conversa rápida Ensinar truques E conversa São essas as opções Que você consegue fazer E interagir Com a coruja Tá bom? Aqui tem a opção De ensinar truques E é isso Tá bom? Meus amores Qualquer dúvida Já sabe Deixa nos comentários Tá bom? E é isso No próximo vídeo Iremos fazer Aqui O passatempo De voo Com vassouras Tá bom? É antes De a gente Fazer A missão Preparando-se Para pré-adolescentes Antes De a gente Fazer Ela Porque a última Missão Que a gente Fez Deixa eu dar Uma olhadinha A última Missão Missão Mesmo A última Missão Que a gente Fez Foi a missão No clubinho Missão Que eu falo São as missões De progressão A última Missão Que a gente Fez Foi a missão No clubinho Tá? Lembrando que tem Uma playlist Aí Com o nome Missão De progressão Ordem 2023 Aí lá tem tudo Missão Ganha pão O dinheiro Cresce em árvore O amor Está no ar Dois cinza e meio Missão Missão Residencial Vista oceânica Missão A ilha misteriosa Missão Caçadores Os artefatos perdidos Missão Fiel Cossel Passatempo De truque De cavalo Passatempo De volteio Aras Missão Da criança Passatempo De carpintaria Missão Nadando De braçada Passatempo De estilista Missão Unicórnio Escondido Passatempo 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 De pesca Missão No clubinho Que a última Missão De progressão Que a gente Fez Foi a missão No clubinho Depois a gente Fez missão De destaque Carros Nos lotes Fizemos outra Missão De destaque Foi cômodos Em L Fizemos uma Missão De descobrimento Foi o livro De feitiços Depois a gente fez esse agora passatempo De lançamento de feitiços Nesse vídeo No próximo vídeo A gente vai fazer o passatempo De voo com vassouras Depois do vídeo Do passatempo de voo com vassoura A gente vai fazer a missão de descobrimento Salvo pelo feitiço Depois a gente vai fazer esse passatempo Aqui ó Preparação de porções A gente vai fazer tudo isso daqui do nível 8 Tá? Depois a gente vai construir a loja das mamães Fazer a missão Aventura Redonda Em destaque a gravidez Depois que a gente fizer tudo isso A gente faz a missão Preparando-se para Pré-adolescentes Tá? Missão de progressão Preparando-se para Pré-adolescentes Tá bom? Lembrando que eu tô fazendo aqui Acompanhando o SINDEX Tá? Estamos fazendo aqui Concluindo as missões do nível 8 Apesar que eu tô no nível 15 Mas ficou faltando algumas coisas Então vamos finalizar aqui, né? Pra depois a gente continuar Tá bom meus amores? E é isso, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui Curta, comenta Se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho na opção todos Porque assim que eu enviar um vídeo Você recebe a notificação E passa um tempinho aqui Comigo, tá? Lembrando que Tá tendo Outros tipos de vídeo Aqui no canal De outros tipos de jogos Então vai lá Assiste Dá essa força Curte O vídeo Deixa um likezinho lá Comenta Se puder Compartilha Dá essa força aqui pra gente Tá bom? E é isso meus amores Eu vejo vocês no próximo vídeo Tá? Beijos Tchau